Não entesteças o teu coração, confie em Deus e espera Há tempo para o inverno e o verão, e a primavera Em breve os campos irão floreir, então cantarás Retornarás a sorrir, e com Cristo tristeza jamais Não entesteças o teu coração, confie em Deus e espera Há tempo para o inverno e o verão, e a primavera Em breve os campos irão floreir, então cantarás Retornarás a sorrir, e com Cristo tristeza jamais Teus amigos e Jesus entregar, e nele confiar toda a tua regulação E com Cristo tristeza jamais 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 socorrer o doce amigo que é de ti nunca me afastarei em ti está firmado os meus pés engana onde eu chegarei oh que vontade de estar dá-lhe a triane vai filhinha vai filha vai filha mais uma filha filha sem ti não me afastarei do sul filha 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 o doce amigo que é de ti nunca me afastarei em ti está firmado os meus pés engana onde eu chegarei glória a Deus aí Adriane Flávio Sassá Samuel Irmã Cidinha coisa gostosa Deus abençoe meus amores beijo carinhoso da Irmã Cidinha fiquem com Deus Deus